Para cobrir a união de revestimentos em uma coluna, a Atrim desenha perfis que geram uma transição suave e protegem as bordas. Neste caso, veremos a colocação da cantoneira Bullnose de design curvo. Coloque as cerâmicas em uma das superfícies da coluna. Posicione o perfil que mede 2,50 metros de comprimento e corte-o com uma serra ou esmerilhadeira. Coloque a argamassa colante na outra superfície da coluna e coloque o perfil pressionando para que a argamassa saia pelas perfurações do mesmo. Continue colocando o revestimento cobrindo a aba de fixação do perfil. Coloque a argamassa colante na outra superfície da coluna. E ao finalizar, limpe imediatamente com um pano ou esponja úmida para retirar o excesso de argamassa. Os perfis Atrim permitem obter um acabamento estético e funcional em todos os ambientes. Atrim permitem obter um acabamento estético. 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 Atrim permitem obter um acabamento estético.